O deputado federal Júnior Mano foi expulso do PL, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro por apoiar o candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, no segundo turno. Ele se irritou com o fato de que o parlamentar participou de um comício ao lado do petista e não tenha feito o mesmo gesto em relação ao candidato André Fernandes, do PL. O parlamentar afirmou que recebeu a notícia de que estava fora do PL pelo presidente do diretório cerrarense do partido, Carmelo Neto. Os perfis bolsonaristas no ex, o antigo Twitter, tratam o Júnior como um traidor. O deputado tentou se defender. No mesmo ambiente, publicou reportagens que mostram coligações onde PT e PL estiveram juntos no primeiro turno. Abre aspas. PT e PL estiveram juntos em várias cidades do país. Intolerância tem só no Ceará? Maranhão teve coligação. Fecha aspas. Apontou. Inscreva-se em nosso canal e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia.